É o samba, o pagodinho, o rap, o trap, o funk unido Amo muito tudo isso no mesmo lugar Vem as doutoras, patricinha, a santinha, a safadinha Todas na revuadinha no bar do Atila Então pode colar, que hoje é dia de trote Com as gata da única é nota 10 e não são 9 Bate patricinha, mina gata, mina top Fuma do verdinho ainda acompanha na dose Se é recuada no Atila, hoje nós tá com a zorra Não fiz faco, mas tô pegando só as mais doutora Loirinha da Odonto, morena da médica Não sou patrão, mas hoje elas me chamam de chefe Se é recuada no Atila, hoje nós tá com a zorra Não fiz faco, mas tô pegando só as mais doutora Loirinha da Odonto, morena da médica Não sou patrão, mas hoje elas me chamam de chefe E ela vai jogando, e ela vai dizendo O baile tá lutado, o coru tá comendo E ela é funkeira, e ela é blogueira E ela vai dizendo Carmosa, tira foto no espelho E no Insta ela bosta Então vai jogando, então vai deixando É satana, jura Carmosa, deixa comigo que hoje o Juninho te pilota Então joga a Ana, desce essa Ana, é satana, jura Sexta-feira chegou, me receitaram trote Sexta-feira na prática, acompanha a melodia Do Atila e a noite promete Convo com as amigas porque hoje vai dar match Eu não sou o Tinder, eu sou o L7 Desce 43, que hoje tá uma MAC Liguei o Luan e o Juninho, o MS E deu salve o Manu, sei que ele também não manuquece É devagar, é devagar É devagar, é devagar, é devagar, devagarinho É devagar, é devagar Ela aceitando e eu fumando do rosto E ela vai jogando E ela vai descendo O baile tá lotado O coru tá comendo E ela vai jogando E ela vai descendo O baile tá lotado O coru tá comendo